Música Duas pétalas de flores se abrindo Na candura inocente dos abrólhos Vejo o brilho da luz do meu destino Na candência do verde esmeraldino Que fulgura na ira dos teus olhos Um reflexo de amor transcendial De quem ver os teus olhos sensuais Já busquei neste mundo de meu Deus Outros olhos bonitos como os teus Porém Deus nunca fez outros iguais Música Tem o brilho de dois espelhos mágicos Atraindo a atenção dos que admiram Essas joias de preço inestimável Obra prima raríssima e intocável Onde os deuses das artes se inspiram Não conheço ninguém inflexível Resistente aos impulsos da paixão Que ao ver os teus olhos não se renda Não se sinta fisgado não se prenda Não se sinta fisgado não se prenda Aos capristos da tua sedução Música Todos querem um olhar destes teus olhos Meus desejos se somam a não sei quantos Toda vez que eu vejo teu olhar Toda vez que eu vejo teu olhar Expressando a beleza singular Que só foi conferida aos teus encantos Todos querem um olhar destes teus olhos Meus desejos se somam a não sei quantos Toda vez que eu vejo teu olhar Expressando a beleza singular Que só foi conferida aos teus encantos Música Música